Os furtos em construções têm se tornado algo frequente aqui na cidade de Patos de Minas. Para se ter uma ideia, houve um aumento desses crimes de cerca de 10% do ano passado para este ano. Até agora foram registradas 220 ocorrências envolvendo furtos em construções. No início deste mês, no dia 5, um homem foi preso às margens da rodovia 354, queimando fios de cobre. A suspeita é que os materiais sejam furtados. No dia 6, um homem também foi preso depois de furtar três construções distintas no bairro Jardim Itália. Foram betoneiras levadas ao local, equipamentos e quase sempre esses locais são furtados. Esses equipamentos como serras, fios, materiais usados pelos pedreiros, são levados e são comprados posteriormente por receptadores. Para falar a respeito desse assunto, os dados que têm aumentado, mas de acordo com a polícia ainda, é um pouco de acordo com o que a polícia vem atuando. Tenente Daniel, queria que você explicasse. A polícia sempre consegue a identificação, como no caso deste último furto, onde vocês conseguiram, através de um trabalho de inteligência, prender os suspeitos que furtaram a betoneira. Correto, Rafael. Como você muito bem disse, são 220 ocorrências no ano de 2022, de janeiro a setembro. Porém, se olharmos, 220 ocorrências é um número alto? Sim, porque a sociedade ideal seria uma sociedade sem crime. Porém, nós temos 273 dias, considerando os nove meses do ano. Então, é menos de uma ocorrência por dia. Considerando também que a nossa cidade está em expansão territorial, crescendo com diversas construções, é um número razoável, não é um número elevado. Porém, a polícia militar trabalha com a possibilidade de zero crime. Nós, independente da gravidade do delito, a polícia militar vai buscar a repressão do delito, como você disse, utilizando as diversas ferramentas. Inteligência criminal, sistema de câmeras, sistema de radares. E aí, nós deixamos o alerta para a população, não deixar materiais, objetos de grande valor nas construções. Caso for necessário deixar, por exemplo, fios, leva somente aquilo que for gastar naquele dia. Porque a polícia militar trabalha de forma preventiva. Buscar também montar uma rede de proteção entre as residências locais que estão ali, que já estejam em construção, já estejam construídas. Buscar colocar câmeras, sempre que possível, murais, cercar, colocar concertinas, cerca elétrica. Isso nas fases iniciais da obra, a fim de dificultar a ação do marginal. Agora, qual é o maior problema hoje, a maior dificuldade que a polícia militar tem em descobrir, elucidar esses crimes, por exemplo? Você disse que algumas áreas são muito escuras, são bairros novos de Patos de Minas. Sim, algumas áreas estão em plena construção, ainda não tem residências habitadas. Então, a dificuldade de ter câmeras de identificação dos autores, ela é muito maior. Porém, aí nós buscamos outros métodos, né? As câmeras de entrada do bairro, a gente busca através de informações de vigilantes que trabalham na região. Porém, além disso, nós temos também a questão da persecução criminal. Infelizmente, o furto hoje não é tido com muita atenção por parte das leis, da nossa legislação de uma forma geral. O delito hoje, dependendo das agravantes, das qualificadoras que tiver no delito, ele vai ser liberado, mesmo preso em flagrante, na própria delegacia, se a pena não ultrapassar quatro anos. E muitas vezes, quando ultrapassa quatro anos, ele é liberado na audiência de custódia. Agora, Tenente, o que atrapalha muito o trabalho de vocês também são os receptadores, porque tem quem compra, né? Sim, é o receptador, por isso que é um crime permanente, né? Se não tivesse o receptador, não tinha por que o cidadão infrator furtar o material. Uma vez que tem quem compra, ele vai procurar e furtar. Esse ano, nós tivemos aumento nos furtos de hidrômetro, por exemplo, que é um dos dados que eu te passei, porque o hidrômetro é o cobre. O cobre teve um aumento. Porém, nós temos atacado, junto ao Legislativo também, junto à Câmara Municipal, buscando o quê? Buscando fomentar a criação de leis, para que a gente possa buscar e punir efetivamente esses receptadores. Então, a dica, para a gente finalizar aqui, Tenente, é sempre quando vem alguma movimentação suspeita ali no bairro, o próprio vizinho que já está morando, alguém vê alguém estranho na rua, sempre acionar a polícia, né? Ajudar a polícia nesse trabalho, tirar uma foto, se possível, para tentar identificar. Sim, corretamente. Aquilo que eu falo com as nossas equipes, nós não podemos ter o benefício da dúvida. E você, cidadão de bem, também não pode ficar com o benefício da dúvida. A polícia militar vai checar a sua denúncia. Você vai ligar no 190, às vezes as viaturas vão estar empenhadas, mas no primeiro momento a polícia militar vai priorizar, vai checar a denúncia, vai verificar e abordar.